O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes, uma parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu sou Lucy Pfeiffer, sou médica, pediatra, psicanalista de crianças e adolescentes e nós vamos falar hoje sobre um tema do nosso fórum, que acontece essa semana na Expo Trade, o Fórum da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala sobre as exigências do mundo atual para as nossas crianças e adolescentes. Conosco hoje, Dr. Geraldo Miranda Graça Filho, endocrinologista pediátrico, professor da Universidade e no seu tema do fórum, Dr. Geraldo, é falar sobre alimentação como um vício. Nós temos encontrado hoje, em um dos temas do nosso fórum, isso, os vícios atuais. Então, a população, a sociedade em geral está muito preocupada com os vícios antigos, conhecidos, a droga ou algo com muito pouca preocupação, me parece, deveria existir mais. Mas existem outros que vão ter repercussões em todo o desenvolvimento da criança. Um deles é a alimentação, que começa já muitas vezes distorcida desde a entrada dessa criancinha no alimento fora o leite materno. Então. É muito instigante falar da alimentação hoje, porque realmente a humanidade está diante de uma situação bastante nova. Por muito tempo, o alimento sempre era escasso. Nas últimas décadas, esse aspecto de quantidade já está mais ou menos resolvido. E se agregou algumas coisas interessantes. Por exemplo, a diversidade de alimento aumentou muito. E em cima disso, todo o interesse comercial. De certa forma, fazendo com que já a nível de criança, ela é exposta e é estimulada a comer não só quando está com fome. Sim. Entende? Transformar a comida com uma visão mais de prazer. Então, a ideia é assim, eu posso comer sem precisar ter fome. E então, esses aspectos, esse momento novo, está criando, associado a um estilo de vida cada vez mais sedentário. Então, nós temos uma oferta de alimentos, estamos ingerindo mais, porque por fatores não mais biológicos, mas por prazer eu acabo ingerindo mais do que estou precisando, gastando menos. E isso está gerando toda uma consequência em termos nutricionais, que muitas vezes a gente acaba o quê? Nesse cotidiano, eu estou optando, criando algumas alternativas de comportamento que acabam mais comprometendo do que ajudando. E aí as distorções alimentares é um grande desafio no momento. Sim. E existe, se vê, já desde essa introdução do alimento, das primeiras frutas, da comidinha salgada, me parece uma preocupação, às vezes até obsessiva, desses pais, desses cuidadores, escolinhas que dão alimento para uma criança cada hora e meia, como se aquilo, então um cardápio que em oito horas oferece cinco refeições, alguma coisa assim, uma valorização do alimento como um serviço, como um serviço prestado. É, existem alguns aspectos interessantes, por exemplo, o cuidado, o alimentar é um cuidado. E muitas vezes, em função das mães terem que trabalhar, elas acabam tendo uma certa preocupação, um certo sentimento até de culpa de não estar em casa, mas que ela fica preocupada, pelo menos se alimentando, eu estou fazendo a minha parte. E às vezes transfere uma carga muito maior para esse tipo de atividade do que deveria, não pode ser compensatório, e essa compensação distorce. Esse é um aspecto. Um outro aspecto muito grande é assim, é com essas inovações da indústria, tem se criado uma alternativa, práticas, que muitas vezes se acaba escolhendo ou mais pelo sabor, ou pela praticidade e não tanto pela qualidade. Esse é um lado. E o outro lado, assim, está se descobrindo algumas informações, dentro desse avanço da medicina, no sentido do impacto dessas modificações. Hoje já se sabe que não é só a ingesta calórica que leva à obesidade, mas dependendo da composição do alimento, que é ofertado principalmente em crianças abaixo de um ano, se for excessivamente proteico, só isso já predispõe essa criança a ser obesa mais tarde. Então, esses conhecimentos estão mostrando assim, nós precisamos começar a ver o alimento de uma forma mais cuidadosa. Essas mudanças, algumas são benéficas, mas outras estão trazendo alguns transtornos que nós precisamos, de certa forma, começar a dominar, corrigir e adequar. Sim. E pensando nisso, nessa evolução do alimento ofertado, do alimento ofertado talvez sem muito cuidado, a criança que acaba percebendo isso, essa ansiedade, essa atenção exagerada, e começa a manipular mesmo os pais com os seus nãos, até nunca experimentou, mas não quer saber daquele alimento, ou se fixar em determinados alimentos que os pais passam a oferecer somente àqueles, né? Então, determinado alimento facinho de fazer e que a criança se adapta àquilo. Isso pode levar a um vício. Com certeza. Eu acho que, de um lado, alguns alimentos que são mais para aquela criança palatáveis, mais prazerosos, e aí a indústria é muito hábil em chegar lá e conseguir desenvolver essas tecnologias, esses conhecimentos. Do outro lado, existe a criança que percebe essa compensação e o que ela acaba? Ela acaba fazendo um mecanismo contrário. Se eu não comer, eu vou ter atenção. E aí ela usa um artifício de não comer, pra daí sim, tem toda aquela ansiedade, aquela preocupação, indiretamente ela atinge o seu objetivo. E esse não comer, se começar a ser um padrão mais repetitivo, vai levar a um distúrbio alimentar lá pra frente, e que pode trazer repercussões muito grandes pra criança. Sim, o contrário também, né, Geraldo? A criança que percebe muito prazer, ou um prazer dos pais, dos avós, dos cuidadores, em que ela se alimente e que ela coma bem, então, às vezes, os pais dizem com muito orgulho, ele é um bom garfo e ele só tem seis meses, né? E aí a gente vai vendo esse bebê sendo ofertado a ele muito mais do que ele precisa, e ele respondendo a isso, aceitando essa oferta como um mecanismo de agradar aquele que cuida. Isso é um aspecto importantíssimo, porque a criança é reflexo do meio que ela está. Ela é uma esponja, ela vai absorvendo. E alguns padrões, pra ela, digamos, se integrar à família, tem que aceitar alguns padrões. E dentro desse lado, eu acho que essa família em que é dinâmica o comer bastante é uma referência até de qualidade ou de saúde, hoje acaba se colocando na criança um padrão distorcido em relação ao alimento. Quer dizer, o alimento é fundamental pra saúde, mas comer de forma adequada. Quer dizer, eu preciso comer o que eu preciso e na quantidade que eu necessito. Toda vez em que eu extrapolar isso, ele vai ter um efeito ruim, deletérico. Então, essa família que acha que quantidade é importante, tanto que quando alguém nos chega e nos pergunta assim, olha, você comeu bastante? Você comeu bem? Aí o que que é? A resposta é, não, eu comi bem no sentido bastante. A gente brinca assim, eu nunca vi uma resposta de alguém que dizia assim, ah, você comeu bastante? É, hoje eu comi bastante salada, comi bastante fruta, não. Quer dizer, você veja como nós temos que rever também culturalmente alguns aspectos no sentido do que que é comer bem. Sim, sim. E é bem interessante, né? Porque muitos pais hoje sofrem por comer mal, né? Então, os regimes, as anorexias, as bulimias na idade adulta, as cirurgias, então, o aspecto mutilante do corpo pra poder controlar aquilo que pra esse adulto é incontrolável, né? Então, só que nós temos isso hoje também na infância e adolescência. Esse é o grande problema. O adolescente acaba tendo muito contato com essa realidade, tá? É transferido pra ele toda essa preocupação com o aspecto peso, principalmente o excesso. E realmente, quer dizer, nós vivemos num contexto, não podemos dizer assim, um contexto engordante, tá? Como isso é novo pra nós, ainda nós não desenvolvemos ainda recursos, tá? Ou técnicas, ou o que seja, algo no sentido de trabalhar com esse novo momento. Quer dizer, então nós estamos tateando ainda. E isso tem gerado, realmente, distorções. Às vezes, a família tem maturidade, as pessoas têm consciência, procuram recurso e conseguem adequar de uma forma mais amadurecida, mais sustentável. Às vezes, usa artifício. Tanto que hoje, já tem muitos trabalhos mostrando sobre o efeito da dieta. A dieta, a médio e longo prazo, ela tem o efeito exatamente oposto. Até eu brincaria assim, quem quer engordar, faça dieta. A médio e longo prazo é o que eles estão mostrando. Quem não tenta fazer dieta, faz aquelas exclusões, às vezes, até radicais, corre menos risco de engordar lá pra frente. Então, veja, hoje nós precisamos mudar uma dessas ideias, é isso que eu digo. Temos que trocar a ideia da dieta e passar a trabalhar com um conceito que seria reeducação alimentar. Sim. Entende? E dentro desse conceito de reeducação, o que eu acho muito importante é assim, colocar de que não existe alimento proibido. Existe alimento adequado, recomendado e tem alimentos não recomendáveis. Nós temos que aprender, sim, aquilo que não é adequado, esporádico. O que é adequado, o dia a dia. Sim. E aí não cria aquela ansiedade, aquela coisa toda e quem sabe isso é sustentável. O pessoal virava, chegar pra alguém e dizer assim, você não vai poder mais comer chocolate. Isso vai criar uma frustração, uma angústia, que não se justifica. Ainda mais se veja, quer dizer, há pouco tempo nós estávamos falando mal do chocolate. Hoje já se viu que o chocolate não é tão mal assim. Sim. Pelo contrário, tem seus manifícios. O problema é que se eu comer de uma forma inadequada, principalmente em quantidade. Agora, se eu souber administrar isso, ele é um excelente alimento. Sim. Mas também, se pensarmos na criança, Geraldo, a gente tem nos primeiros dois, três anos de vida, o paladar. Ela vai formatar pra ela o que é agradável ou não. Aquela ideia de paz, eu não gosto disso, meu filho não vai gostar. O que se vê que é muito mais a não oferta, essa fixação em alguns alimentos e que com os dois anos de vida a criança começa mesmo a dizer muitos não. E até, às vezes, ela olha o prato e diz, não, no outro dia ela come o que está aquilo, quer dizer, não tem muito sentido com o paladar. Mas ele é treinado. Ela vai ter prazer, como nós temos até hoje, aquela comida que minha mãe me fazia, não é mesmo? Aquele cheirinho daquele feijão, aquilo. O que é oferecido com carinho pra ela. E o que se vê muitas vezes é essa distorção do alimento já desde esse tempo, né? Dos dois, três anos de vida. Como você vê isso? Eu acho que é uma coisa muito importante, porque como a criança é parte do meio que ela vive, lógico que toda a cultura alimentar da família é repassada. Inclusive com os tabus e as distorções. E os adultos, nesse sentido, eu diria assim, ele tem vários que hoje precisavam ser revistos. E como a criança ainda não tem um senso crítico pra avaliar se aquilo tem fundamento, ela acaba absorvendo, incorporando como um padrão que lá pra frente ela vai ter uma certa dificuldade. Porque uma vez isso instalado, vai dar trabalho pra se desinstalar esse padrão. E algumas outras coisas, conceitos também muito relacionados a essa parte de paladar no primeiro ano, tá relacionado, por exemplo, principalmente a grande preocupação hoje é o uso do açúcar abusivo e do sal de forma abusiva. E já se sabe que se você, a criança se acostumar a utilizar pouco desses componentes numa fase inicial, a tendência é ele se satisfazer com menos depois. E hoje é uma grande preocupação e até uma corrente que diz assim, até um ano não deve-se dar à criança sal, colocar na comida e nem dar alimentos com açúcar e ela ter a referência do natural. Por que isso? Depois ela vai querer e pode e deve às vezes colocar o açúcar, mas uma pequena quantidade já é satisfatória porque a referência dela inicial é baixa, de baixa concentração. Isso ajuda. Sim, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso tema, alimentação como um vício. Como podemos cuidar de nossas crianças e adolescentes pra que isso não aconteça? A gente volta já já. A gente volta já já. Olá, este é o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre alimentação como um vício. O que nós podemos fazer pra nossas crianças e adolescentes pra que não carreguem pra vida inteira as dificuldades com isso que deveria ser um prazer, mas um prazer a ponto de nos satisfazer e não uma fonte de prazer inesgotável, substitutiva de outros. Então, falamos hoje com o doutor Geraldo, endocrinologista, pediátrico, professor da universidade. E do doutor Geraldo falávamos então disso, dos cuidados nos primeiros anos de vida pra que não se chegue a alimentação como um vilão hoje. Então, quantos não sofrem ou porque se acham de peso demais, essa imagem do magro, às vezes até exagerada, e daquele que vê na alimentação muito mais uma tortura, aquilo que eu não posso comer. E aí a gente pensa nos pequenininhos, acostumando com os novos paladares, é muito bonitinho quando a gente começa com as primeiras papinhas, eles experimentam, às vezes não conseguem engolir direito. E o senhor falava então do açúcar, do sal. O nosso sal hoje é uma fonte de iodo pras crianças. Isso já está estabelecido que a gente poderia oferecer para as crianças nesse primeiro ano, a partir dos seis meses, uma alimentação sem esse componente? Na realidade, a gente precisa ver exatamente nos primeiros seis meses, que hoje a recomendação é leitamento exclusivo materno, o quanto que a mãe pode fornecer através do leite essa complementação. E se isso é satisfatório, suficiente ou não. Após disso, alimentos que têm mais iodo, quer dizer, alimentos que são frutos do mar, a tendência é ter mais iodo, você teria uma fonte alternativa se obrigatoriamente você colocar o próprio sal. A ideia é assim, é uma coisa ainda que está em construção para se achar a melhor alternativa. Porque uma vez você criou um padrão, principalmente a nível de paladar, que vai ter um impacto para o resto da vida, eu acho que vale a pena a gente pensar, se não dá para fazer alguma alternativa, quem sabe até de repente fazer complementações de vitaminas, que hoje é uma rotina, fazer opções algumas que ofereçam também esse micronutriente, o iodo, como algo a mais a ser dado nesse período para compensar esse efeito. Então, nesse aspecto é importante. Um outro aspecto que eu acho também que você colocou bastante importante é no sentido assim, o alimento também como uma certa recompensa. Isso na criança é uma coisa que às vezes a gente faz de uma forma não muito adequada. Então, a criança fez alguma coisa boa, se dá o alimento. Não fez, vai se privar. Ou essa outra visão do alimento como um prêmio, cria-se um padrão também que lá para frente vai ser complicado. Quer dizer, eu estou ansioso porque houve uma situação desagradável. Então, vou usar o alimento para uma compensação afetiva, ou de um estresse, de uma angústia, que também acaba distorcendo. Eu acho que o alimento, quanto mais a gente voltar no sentido de que ele é uma necessidade biológica, e não usá-lo como um prazer, e hoje essa distorção é muito grande, eu acho que a gente evita ou está fazendo prevenção de distúrbios lá na frente relacionado com essa relação com o alimento. Sim. E habitualmente o doce, né? É bem interessante, as lojas têm balas para dar para as crianças que se comportam. Os avós já têm o potinho lá e às vezes sacos de bala, né? Com os seus corantes, com o seu açúcar ali, e às vezes para crianças muito pequenas, e sem até pensar nesse valor calórico que ela está ingerindo e que vai perturbar a próxima alimentação, porque não existe esse bom senso, muitas vezes, desse mundo adulto, né? Então, eu dou uma bala para um bebê pequeno e depois eu quero que ele almoce arroz, feijão, legume, verdura, como? Ele já está satisfeito na sua energia, mas essa ideia é do compensar com o doce, né? O agradar pelo doce, uma série de coisas que eu acho que da nossa cultura é um dado que nós temos que repensar. Sim. Então, porque isso acaba inconscientemente lá para frente trazendo, tá? Em algumas pessoas que já têm uma certa predisposição, tá? Um comportamento não adequado. Sim. E até mesmo de fuga ou obsessivo com isso, né? Outra coisa, os brinquedos é que vêm junto ao alimento. Então, se eu comer determinado sanduíche, eu vou ganhar um brinquedo de uma coleção, o que faz com que na próxima ida a um lugar eu queira um outro sanduíche para ganhar outra coleção. Para mim, isso é um crime. Isso é uma distorção muito grande, porque daí ele acaba usando o alimento, quer dizer, ele quer o brinquedo, a escolha do brinquedo e não do alimento. Sim. Então, ele não está escolhendo o alimento. E isso está impondo que ele vai ter que comer alguma coisa que para ele não era uma primeira opção ou talvez não seja até uma coisa incoerente com o que às vezes é colocar no dia a dia. Sim. Essa distorção da mídia, e eu diria que tem outros aspectos que nós temos que tomar muito cuidado, por exemplo, a exposição da criança, a propaganda de alimentos durante aquele momento, aquele horário mais infantil, é uma forma muito intensa. E realmente, se você olha uma coisa muito bem elaborada em termos de comunicação, você passa a ter vontade de comer e não se sentir fome. Sim. E esse é o perigo, tá? Criar esse tipo de ideia e aí acaba envolvendo e levando a um padrão que vai distorcer lá para frente. Quem sabe nós possamos falar, então, agora, na anorexia, na bulimia. Então, que seria o vício de não se alimentar, né? Ou alimentar e vomitar, pôr para fora aquilo que comeu já como uma doença, no caminho de tudo isso que nós estamos falando. É, isso acaba, realmente. Esse é o grande problema. Quer dizer, você pode, em algumas pessoas que já tem uma certa predisposição, e depois toda essa pressão que nós podíamos pôr cultural e social, tá? Você reforça dentro daquele ponto fraco do indivíduo. E aí ele acaba tendo que responder para algumas cobranças. Por exemplo, hoje, essa cobrança em termos de que precisa ser macro, tá? Hoje, o padrão idealizado de beleza tem que ser macro. Muito macro. Muito. E, às vezes, até mais do que seria o recomendável. E aí a pessoa acaba, lógico, alguns têm recursos, têm condições de trabalhar isso de uma forma, assim, mais eficiente, com menos risco, outros não. Outros vão para extremos. E aí entra o aspecto da anorexia nervosa. Quer dizer, a pessoa faz uma restrição, acaba pondo na sua cabeça de que o alimento é uma coisa ruim. Porque engorda, vou me deixar doente, vou me deixar feia. E esse aspecto, ele acaba criando essa ojeriza e acaba, entende, não fazendo uma ingesta mínima adequada. E isso vai levar a um processo de desnutrição muito intenso, com repercussões. E parece uma coisa, assim, muito rara, as estatísticas não estão mostrando. 1% da população tem anorexia nervosa. E o risco de quase, por volta de 5%, 6%, isso levar a óbito. É um aspecto interessante. E o óbito, não só no momento que está desnutrido, mas dependendo da fase, na recuperação, se isso não for acompanhado com uma pessoa que tem experiência nisso, a própria realimentação pode matar. Então você veja o perigo que está ocorrendo. Isso do lado da anorexia. E tem a bulimia, que essa é uma situação que eu acho até mais difícil de diagnóstico. Porque a anorexia, você vê uma pessoa extremamente caquética. Então você já levanta a hipótese, olha, vamos pensar e tratar. Agora, a bulimia raramente vai levar a essa caxia. Então não chama atenção. São pequenos detalhes que você vai ver que a pessoa está usando artifício, alguns artifícios, para tentar não absorver ou não aproveitar o alimento. Ou, de certa forma, se absorver, eu vou ter que gastar esse excesso, de forma, entende, por um mecanismo que expõe em risco a sua saúde. E que não são tão aparentes, porque ele muitas vezes faz isso de forma o quê? Quase que privada. Ele sozinho. E as pessoas acabam nem sabendo. Então, e nessa pressa, acaba não aparecendo essa situação. E a bulimia, hoje, a estatística, mostra que ela é 4, 5 vezes mais frequente do que a anorexia nervosa. Sim. Então são coisas assim. E com seus riscos também, às vezes, não só comprometendo a qualidade de vida, quando pondo em risco também, em termos de óbito, quando os distúrbios metabólicos são muito graves. Sim. E é importante que todos saibam, não acontece só na idade adulta. Ao contrário, até a anorexia é muito mais comum na pré-adolescência. E até, já como uma coisa muito antiga, no ano de 1600, já se falavam das jovens virgens magras, que eram aquelas que deixavam de comer para que a sua puberdade não aparecesse. Então, acho que é importante um alerta aí, essa escolha do alimento, de novo, como uma forma de maltrato a si mesmo. Exato. É um aspecto muito interessante, porque a gente tem alguns estereotipos desses, de que a anorexia nervosa é de mulher adolescente e jovem. Ou mulher jovem ou adolescente. Mas não só. É. Isso ocorre no menino. Sim. Está ocorrendo uma coisa muito preocupante. O aspecto da própria bulimia, eu acho que é uma outra situação em que está se mostrando que isso, não se restringe só no aspecto estético. Tem muito atleta que o seu desempenho é afetado pelo ganho excessivo de peso. Então, o que ele faz? Ele também, em determinados momentos, por exemplo, ele tem um trauma, precisa reduzir a carga de treino. Mas se ele mantém o mesmo padrão, vai começar a sobrar caloria e ganhar peso. E isso tem um efeito negativo. Então, atletas, meninos ou adolescentes masculinos, usando a bulimia como artifício, de não ganhar peso. E esses artifícios, muitos deles com risco, dá grande no sentido de qualidade de vida e saúde. Sim. Então, você perdeu um pouco esse estereotipo de que é uma coisa pouco frequente. Nós temos crianças com anorexia. Nós temos, e a gente interpreta como uma forma mesmo de autoagressão. É aquilo de se limitar e especialmente, mas tem ali, antes, por que escolher o alimento? Nós temos muitas formas de autoagressão na infância, na adolescência, na idade adulta. Então, como falamos hoje de vícios alimentares, algo foi colocado para essa pessoa desse valor do alimento, que vem desde as primeiras ingestas e tudo, e que faz com que ela vá escolher, na sua autoagressão, no seu sofrimento, na sua angústia, o alimento como uma forma de se maltratar. E aí, como você disse, com sérias repercussões. Isso é o que mais preocupa, porque hoje, o diagnóstico desses quadros, muitas vezes, acaba sendo muito tardio. Esse é o lado. E aquelas formas intermediárias estão ocorrendo no dia a dia, sem a gente ter uma ideia clara da sua real frequência. E esse que preocupa, porque pode deixar sequelas, em função, por exemplo, o uso, ou, digamos assim, o abuso de determinados alimentos, em detrimento, porque um outro padrão de conduta relativamente frequente, seriam aquelas dietas autodeterminadas. Onde, normalmente, o adolescente, ele tira o que, para ele, é engordante. E, geralmente, dessa lista, são os alimentos saudáveis que saem primeiro. E aí, ele acha que, bom, eu pulei uma refeição, ou não fiz a refeição. É comum, né? Pular a refeição. Exato. Isso é um risco muito grande. E, nos intervalos, ele fala, bom, eu estou com crédito, então ele vai comer aquilo que ele gosta, que já tem uma imagem distorcida de qualidade. E aí, o que ele faz? Ele começa a fazer deficiências, talvez aí de micronutrientes, porque é um dado interessante, porque, que nem assim, eu posso ter uma criança obesa, e, ao mesmo tempo, ser desnutrita. Sim. Porque desnutrição é falta de um nutriente importante. Então, pode ser que não seja um macronutriente, por isso que ela tem, ingeriu bastante alimentos calóricos, mas os micronutrientes, que também são muito importantes para a saúde, e, muitas vezes, ele não está ingerindo, porque está fazendo o quê? Uma dieta distorcida, que também é uma forma de agressão, que também põe em risco. E, às vezes, isso é difícil ser identificado e corrigido. Sim. É um outro grande desafio nessa parte nutricional, identificar esses distúrbios, que são, talvez, não tão intensos e clássicos, mas estão ocorrendo com uma frequência acima e comprometendo, inclusive, a qualidade de vida. Sim. É bastante comum, né, crianças que não fazem a primeira refeição da manhã, vão fazer daí o lanche na escola, às 10h30, aí já não almoçam, porque daí lancharam às 10h30, aí é outro lanche no meio da tarde, e isso é a distorção. Ou horas sem comer e com toda a sintomatologia que isso leva, né? É. Então, tem um trabalho muito interessante, que eles identificaram adolescentes que pulavam o café da manhã, entende? Ou iam fazer o lanche no meio da manhã, ou só o almoço. E aí eles trabalharam com esses adolescentes, eram principalmente meninas, que, depois de convencê-las de começar a fazer o lanche, tão interessante, foi que melhorou o rendimento escolar. Sim. E os problemas de disciplina também diminuíram. Sim. E, ao mesmo tempo, o controle de peso ficou mais fácil. Eu tenho estudos mostrando que, quanto mais a gente transferir a carga calórica para o final do dia, mais facilmente a gente engorda. Se usar a mesma ingesta calórica, mas se essa ingesta, a maior parte dela ocorrer no começo do dia, o efeito sobre o ganho de peso é menor. Sim. Só essa distribuição. Que interessante, né? A gente está terminando o nosso programa, eu te agradeço muito por ter aceitado o meu convite. A gente volta a falar em um outro dia, acho que são assuntos muito bons, né? E a gente espera vocês na próxima semana com o novo tema do Sem Brincadeira. Veja quanta responsabilidade nós temos na apresentação desse mundo do alimento, do cuidado com nossas crianças e adolescentes. Eu agradeço, agradeço em nome do Dr. Geraldo. E até semana que vem, com o novo tema do Sem Brincadeira. Até lá. Tchau, tchau, tchau.